PAPARASITA PAPARASITA Tá de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso, ah, os moleque é liso A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim, vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da Op Gançar um carro, nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é la poste e as notas que vai E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai Anota aí, pode escrever, os humilhados sempre vão vencer E se você tocar pra ver, estou ao vivo aqui pra te dizer Paparazita de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazita de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Paparazita de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazita de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso